O presidente municipal do PDT também embarca logo mais para a capital federal. Lá terão reuniões com os dirigentes das suas figuras. Luiz André já conversou com Antônio Rueda e Evandro Iti conversará com Carlos Lupe, juntamente com Chico Leitor, o atual presidente escolhido pela direção nacional para o PDT no estado do Piauí. Situação que deve mudar a partir do dia 10, quando vence essa diretoria e ela será renovada, com Evandro buscando o comando dessa sigla também no estado. Qual é a prioridade do PDT, Evandro? A filiação de Silas Freire para disputar como deputado federal pelo partido. Essa condição, Amadeus, animou muito o Evandro Iti, mestre dos projetos de permanência no comando do PDT, de formação dessas chapas competitivas para a Câmara e a Assembleia. Isso dá respaldo junto à direção nacional. O PDT aposta muito nessa ida de Silas Freire para o partido. E a prioridade do PSL é a filiação do presidente da Câmara, Jeová Alencar, ao partido. Inclusive, lá de Brasília, ao lado de Ueda, Luiz André ligou para Jeová Alencar, colocou ele para falar com o Ueda e deu toda a sinalização de que o partido estrutura essa chapa para o próximo ano, que tem um fundo eleitoral expressivo, quer contar com Jeová Alencar na sua chapa. E a outra informação é que o PDT trabalha, sim, com essa filiação de Silas Freire, mas não trabalha com a filiação do ex-governador Wilson Martins. Ou seja, se cogitou que o Wilson Martins tem, de fato, dificuldade para formar sua chapa no PSB, não deve disputar uma vaga na Câmara pelo partido e aí se cogitou em uma ida para o PDT. E isso não será pausa na discussão de hoje com o Carlos Luz, sim, a filiação de Silas Freire. Informação. Se o Wilson Martins, como pretende ele, o próprio governador quer que seja assim, não consiga formar uma chapa competitiva de estadual e federal no PSB de bola, se isso não ocorrer, o caminho de Wilson Martins será disputar a Câmara Federal pelo MDB. Isso é informação. Agora, ô João Carvalho, eu vou lhe fazer uma pergunta, mas é que a Raniele tem prioridade. Vamos à Brasília com Raniele Veloso. Olá, Raniele. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Tudo bem? Vamos começar com a motocicleta no Rio. Bastante gente ontem nessa manifestação no Rio de Janeiro a favor do presidente, é o berço do bolsonarismo. O presidente quis passar ali uma mensagem, principalmente a integrante da CPI, dizendo que essa comissão não está desgastando a imagem dele. E a tendência é radicalizar cada vez mais e falar direto com o seu eleitorado, que gosta muito desse tipo de ato. Mas também teve uma reação imediata na CPI da pandemia. Ao mesmo tempo que havia manifestação, os senadores estavam reunidos de forma remota. E eles já prevêem novas convocações à CPI da pandemia. entenderam também o recado, mas eles não querem agir trazendo sangue para a CPI, aumentando o tom na CPI. Eles querem agir desmoralizando o governo a partir de documentos e fatos e com forte apelo popular para que, quando chegar na Procuradoria-Geral da República, que tem como chefe a área, essas possíveis denúncias não sejam barradas. O senador Humberto Costa, do PT, ele enviou um vídeo para a gente. Vamos ver. Acho que a participação de Pazuello nessa manifestação política foi um grande erro. Deu um péssimo exemplo à população. Ele, ex-ministro, participando de uma manifestação como essa, sem máscara, ao lado do presidente, sem máscara, milhares de pessoas também sem qualquer tipo de proteção contra a Covid-19. Passa uma imagem de que, de fato, a Covid não é uma doença que deva merecer o cuidado e a preocupação da população. E acho que, tão grave quanto isso, é o fato de ele, que é um militar da ativa, participar de uma manifestação político-partidária, o que afronta os códigos militares. Creio que, pelo fato de ele ter tido essa participação, que nega tudo o que ele disse na CPI da Covid, nós seremos obrigados a convocá-lo outra vez para depor na CPI. Pesou bastante essa aparição do ex-ministro Pazuello nessa manifestação e já está certo que ele será reconvocado. Pelo menos esse requerimento vai para a votação e esse G7, que faz parte aí da maior, forma a maioria dos senadores na CPI, eles devem aprovar esse requerimento. Isso por conta das contradições no depoimento de Pazuello em dois dias e também por essa aparição ontem num evento político. Agora, Raniele, existem informações de que a presença do ministro Pazuello no palanque, discursando, sem máscara e tal, ele que é um general da ativa, aí estamos vendo a imagem, trouxe desconforto ao comando do exército. O alto comando do exército, o Amadeu, estuda uma punição para o ex-ministro Pazuello, que é general da ativa do exército, porque o próprio estatuto proíbe participação em manifestações políticas partidárias, que foi o caso de ontem. Então, há duas possibilidades sendo estudadas no momento de acordo com informações aqui de bastidores. A primeira é uma publicação no Diário Oficial da União de ida para a reserva de Pazuello, no caso a aposentadoria, ou então uma advertência. Mas para poupar esse caminho de advertência, eles estão cogitando fortemente sobre essa aposentadoria e com a data de sexta-feira, para não recair sobre o ato de ontem. Inclusive, o vice-presidente da República, Milton Mourão, que também é da reserva, no caso, ele se manifestou dizendo que é natural, que haja, bem provável, que haja uma advertência, porque está no estatuto do exército e eles estão rigorosos em relação a isso. Inclusive, Pazuello já conversou com o comandante do exército, Paulo Sérgio Oliveira, sobre o fato de ontem. E eles já conversaram, mas mesmo assim, isso não pode ficar em branco, porque há uma discussão sobre politização dos quartéis. Mas, Hamilton Mourão acredita que isso não acontecerá. Vamos aguardar se ocorrerá uma manifestação oficial do exército. Ô, Aniel, governadores na CPI? Há uma grande possibilidade, Amadeu, disso estar acontecendo nos próximos dias, porque vai sim ser levado para a votação, na próxima quarta-feira, requerimentos de convocação de governadores. Por enquanto, eles querem chamar os governadores próximos ao presidente Jair Bolsonaro, como eu falei aqui na última sexta-feira. E agora a gente já tem os nomes. O Wilson Witzel, que era governador do Rio de Janeiro, que agora não está, então, o mais próximo do presidente, mas foi no início do seu governo, foi nessa onda do bolsonarismo, também o atual governador Paulo Castro e o governador do Amazonas, o Wilson Lima. Então, esses são os três primeiros que devem ser colocados em votação. A gente sabe que há uma tendência muito forte da minoria na CPI, que é o G4, a tropa de choque do governo, reclamar sobre isso, querer colocar outros requerimentos de outros governadores em votação. Mas também há uma possibilidade, Amadeu, desse caso parar no Supremo Tribunal Federal, porque há um precedente de 2012 do ex-governador do estado de Goiás, Marconi Perilo, que não compareceu a uma CPI, CPI da Cachoeira, porque um chefe do executivo não pode, não tem a obrigação de dar esclarecimentos ao legislativo. Então, pode ser que tenha essa queda de braço. Bem, só para a gente fechar a questão da CPI, o presidente Omar Aziz, eu lembro na semana passada, retrasada aliás, quando depois Fábio Weingarten, é o senador Renandes que solicitava a prisão de Weingarten por mentir à CPI. O presidente Aziz negou e disse, eu não sou carcereiro, não vou efetuar a prisão dele. Mas, diante da evolução aí do nível de tensões, o Omar Aziz agora pensa diferente? Pensa diferente, não vai mais ficar inerte a depoimentos mentirosos. Pelo menos foi o que ele disse hoje em entrevista a uma rádio, a Rádio Eldorado. Ele disse o seguinte, a partir de agora as pessoas que tomarem a decisão de mentir poderão ser presas pela CPI, não vou ser desmoralizados. Fecha aspas. Foi uma fala dele, porque, como você falou, teve no dia 12 de maio, no depoimento de Fábio Weingarten, que Renan Calheiros pediu a prisão e ele negou. E, na semana passada, eles também observaram comportamentos semelhantes nas falas de Ernesto Araújo e Pazuello. E ele disse que, para isso não virar um costume das próprias testemunhas que vierem, ele vai ter que mandar prender, se por acaso for solicitado ali no momento, caso a testemunha apresente ali, contradições pertinentes. É isso, vamos aguardar. Essa semana pode ser ainda mais quente na CPI. É uma semana mais quente que a outra, Raniele, ainda volta com a gente. Ainda volta com a gente. Olha, fala, João. Eu tenho que fazer um esclarecimento a respeito da lei, sobre essa questão do... Ele proíbe a manifestação, tomar parte em ato político e discutir ou provocar discussão em qualquer veículo de comunicação sobre assunto político. Dependendo da gravidade da transgressão, a punição pode ser de advertência particular ou em público, impedimento disciplinar, proibição de se afastar do quartel, repreensão, censura, censura enérgica publicada em boletim da corporação, detenção disciplinar por até 30 dias, prisão domiciliar por até 30 dias e exclusão, licenciamento ou até mesmo a exclusão do cargo da organização militar que pertence, né? Só para você ver como é grave dentro do Exército essa questão, né? É, mas eu acho que vão dar um jeito de encontrar lá o meu termo lá com isso, para não agravar mais ainda. Ô, João, você pediu para falar do PDT. O que você quer falar do PDT? Eu acho... Eu, sinceramente, eu acompanho aqui, com todo respeito ao Chico, até porque eu gosto muito do Chico Leitor, até mais do que é do Luciano, eu acho ele mais gente boa do que o Luciano, muito melhor, assim, mais povo. Mas é uma vergonha a situação do PDT do Piauí. Prefere que o PDT do Piauí, vamos ser sinceros, representação zero. Não elegeu ninguém. Vereadores? Sim, mas o pessoal já saiu todinho. Os que foram eleitos... Vão lá. Que vereadores é por isso? O Evandro, tem o... Tem um da sigla, me diga uma coisa. O diabos é que o Evandro Ide tem de PDT. Aquele é um tucano a vida toda. Um tucano, não tem nada de PDT, ele está alojado lá na legenda. Vamos ser sinceros, não tem nada de PDT. Agora, mais do que isso, o agonizante e uma vergonha para o Piauí é o Chico Leitor, que é a tratação política. No Maranhão, tem participado da discussão e indicar o líder político aqui. Rapaz, isso é coisa da época dos coronéis, rapaz. Acabou. Eu até não fico olhando para o Chico, o Chico se prestar um papel desse. Porque o PDT daqui hoje, para mim, é nada. Amadeu, eu queria trazer uma informação aqui sobre o futuro de Wilson Martins, que você disse, olha, eu tenho a informação de que se não houver uma viabilização da chapa do PSB, ele será candidato pelo MDB. Eu conversei com a liderança comunista do PCdoB. Eles acreditam que haverá fusão PSB-PCdoB. Sim, isso está no radar. Isso, e que no Piauí, após essa fusão, os dois candidatos a deputado federal pelo novo partido, Wilson Martins e Osmar Araújo, mais uma cauda, conseguem... Osmar Júnior. Osmar Júnior, desculpa, é porque eu ouvi o João Carvalho aqui, lembrei do Osmar Araújo. O Osmar Júnior, secretário de governo, e o Wilson juntos, são dois nomes fortes. São dois nomes fortes. Se ela já levantar o Dinho, faz o federal. Isso, exatamente. 175 mil votos é a expectativa. Fala, Ananias. A conta no MDB é que a filhação de Wilson Martins pode garantir uma terceira vaga para o partido com a Constituição...